Alô? E aí que faz assim, tá bom? Mande mais conta, compadre. Aí, compadre, tá bom demais lá, compadre? E aí, como é que tá lá, comadre lá, tá bom demais? Ah, beleza, depois eu vou lá, compadre. Comadre tá boa, compadre. Chega lá mais tarde lá pra gente tomar um cafezinho, fumar um cigarro. Lá pra vocêar um pouco lá, compadre. Chega lá. Chega lá, compadre, que eu vou manter um catitu e eu... Eu vou lhe dar um catitu. Vai lá que eu vou lhe dar um catitu porco lá, compadre. Vai lá. Tá beleza, compadre. Falou!